Pode acontecer, pode acontecer. Eu cheguei a comprar um violino muito interessante, coisa que acontece uma vez na vida, porque não quero contar essa história para alimentar, inclusive, o que você está dizendo que você quer desconstruir. Vamos com calma. Um instrumento muito interessante, um Leandro Biziak. É um grande nome da luteria italiana, na virada do século XIX para o século XX. Inclusive, é até bom falar nisso, porque tem a ver com esse assunto que você citou do Sistema 72, essa família Biziak, que são considerados a ponte entre o século XIX e o século XX na luteria de Cremona. Realmente é uma ponte que sai de Cremona e chega em Cremona. Sai no final do XIX e chega no começo do século XX. Eram ótimos lutees, deram guarita muito jovem, capaz daquela época. A Itália passava por um momento econômico muito difícil. E praticamente criaram um ambiente propício para que existisse uma luteria de transição, nesse sentido, do XIX para o XX, de qualidade na Itália. Grandes nomes trabalharam para eles. E eu encontrei um violino que era, efetivamente, depois levando lá para a Itália, foi reconhecido como está, uma pessoa fez o certificado, depois foi vendido, etc. Mas isso é uma coisa raríssima. É raríssima. Raríssima. É muito difícil. Ainda mais o que você falou, extradivárias, é impossível praticamente. Primeiro, porque não são 30 mil violinos, né? Exato. Tem algum número que se estima que seja? Tem. Então, acredita-se que hoje em dia deve circular uns 500 instrumentos. 500 instrumentos, né? No mundo. Seria muito difícil. É muito difícil. Cai um na nossa mão aqui, assim. Aí está tudo muito estudado, catalogado, entendeu? Isso aí não. Que outro? Quem tem, né? Alguém já sabe. E quando vai sair de uma mão para ir para a outra, não é assim, né? Pode ter acontecido alguma coisa, mas é bem complicado, bem difícil. Tem um rastro ali, claro. Não tem como. Não tem como.